Hoje é o Dia Mundial da Linguagem de Sinais. Essa é a forma de comunicação utilizada por cerca de 400 milhões de pessoas surdas no mundo. E aqui na TV Cultura, a gente é pioneiro em transmitir a programação com a interpretação em Libras, como você pode ver aí no canto direito da sua tela. O repórter Felipe Neves está no estúdio de Libras e conta pra gente como isso é feito. Boa tarde, Felipe. Oi, Aldo. Boa tarde. Pois é, um dia mesmo muito importante de ser lembrado, sobretudo porque aqui no Brasil vivem cerca de 10 milhões de pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Pra esse público, a TV Cultura produz cerca de 37 horas semanais de transmissão em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Eu tô aqui com a Beatriz Canuto todos os dias. Há cerca de 5 anos ela faz interpretação pra você que tá aí assistindo a nossa programação. Fala um pouquinho da importância e dos desafios desse trabalho, Beatriz, por favor. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. O principal desafio, né, eu acho que diferencia dos outros programas, é o conteúdo ser muito rápido, né, por ser jornalístico, e um conteúdo mundial, porque nós temos aqui conteúdos do Brasil e do mundo. Então, eu acho que isso é o principal desafio e é muito importante pra que os surdos tenham acesso às informações, né, do que acontece no nosso dia a dia. Qual que é o feedback que essa comunidade tem dado a vocês? Olha, a gente recebe feedback dos surdos do Brasil inteiro, né, atualmente a gente recebeu um feedback de um surdo de Pernambuco, que ele passou num concurso porque ele assiste algumas programações da TV Cultura e jornal, e ajuda muito, né, influencia, né, pra que ele consiga receber as informações, né, do que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Isso foi um feedback bem bacana. Legal, Beatriz, muito obrigado. Vocês estão vendo o Hélio aqui no canto esquerdo da imagem? Nosso cinegrafista, Alê Silva, vai mostrar no estúdio 2. O Hélio tá fazendo exatamente agora a transmissão do Jornal da Tarde pra vocês que estão acompanhando aí ao vivo. De lá, a gente vai mostrar agora o Fábio e o Diego. A gente vem aqui pro fundo do nosso estúdio porque o Fábio e o Diego recebem esse sinal do Hélio, que tá sendo captado lá no estúdio, e inserem na nossa programação diária. Todos os programas, desenhos, programas jornalísticos, programas musicais, recebem aqui os sinais dos intérpretes de Libra. Todo esse trabalho de Libras, todo esse trabalho envolve cerca de 20 pessoas de todo o nosso departamento de acessibilidade aqui da TV Cultura. É um trabalho feito com muita dedicação pra fazer com que a nossa programação chegue a cada vez mais gente. É isso, volto com vocês aí no estúdio. Maravilha, ótima explicação. Obrigado pelas informações e obrigado a esse time aí que nos ajuda a chegar a mais gente com informações tão importantes e relevantes. Valeu, Felipe.